A MADROGA QUE ME DEIXO VERDOR E CIRCULA NO MEU SANGUE ME COMEM CARDIROIOSO, MAMÁ ME DEIXO PARALIZADO CONTROLA MINHA MENTE E MEUS OLHOS E OLHOS E OLHOS PRA TI ME DEIXO PARALIZADO CONTROLA MINHA MENTE E MEUS OLHOS E OLHOS E OLHOS PRA TI MOÇO QUE ME DEIXO TE MAIS CHERIE Dizem que me goste da cola que eu não sei te deixar Ai chuchu, chuchu Ai 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 chuchu Mas no tomara eu fico Mas o que me deixa tem mais cheiro Dizem quem me gosta Colocando sem me deixar Faço tudo tudo pra te agradar Com boa lua pra te dar Meu coração feito só pra te amar Ai pra te amar Faço tudo tudo pra te agradar Com boa lua pra te dar Meu coração feito só pra te amar Ai chuchu Ai chuchu Ai chuchu Chuchu Ai chuchu Ai chuchu Chuchu Ai chuchu Ai chuchu Ai chuchu Chuchu Ai chuchu Ai chuchu Chuchu Ai chuchu Ai, shushu, shushu, ai, ai Ai, shushu, ai, shushu, ai, ai Ai, shushu, ai, shushu, shushu, ai Shushu, ai, shushu, ay Ai, shushu, ai, shushu Hey, shushu da emilia vida Pergunta, volta pra mim o que diz Pergunta, volta só com cor Você é mulher da minha vida Você é mulher da minha vida Você é mulher da minha vida